O evento Conexão Conhecimento da BU Centro, preparado para este ano, é um momento para que a gente possa conectar a nossa força de vendas a toda a nossa estratégia de portfólio nas culturas de soja e milho. E para prepararmos este evento, nós viemos até Lavras, em uma consultoria que é a nossa parceira, que é a Terra Gerais, do Felipe Stênio e do Edivandro Corti. A Terra Gerais é uma consultoria que tem mais de 20 anos no segmento de consultoria e pesquisa e que é parceira da UPL e que tem uma entrega de qualidade nos seus trabalhos muito grande. Então, por isso, escolhemos a Terra Gerais como parceiro para conduzir o Conexão Conhecimento 2022. E o interessante é que a UPL hoje não é só a nossa parceira aqui como evento. A UPL é a nossa parceira em ensaios de registro de produtos, a UPL é a nossa parceira em ensaios de pesquisa já de produtos comerciais. Isso aqui é mais um braço no qual a UPL está junto conosco, na Terra Gerais, para que a gente possa levar um pouco mais de informação para as pessoas que realmente multiplicam essa informação na ponta. Então, a grande proposta aqui realmente é trazer conhecimento para a nossa força de vendas. E aqui a gente está em uma de transferir essa estratégia para o campo, para levar essa comunicação para o agricultor, que é o nosso cliente. O agricultor se sente mais confortável em trabalhar conosco, o agricultor se sente confiante em utilizar e continuar confiando cada vez mais nas inovações que a UPL traz e que vai trazer para o futuro. A nossa equipe está tendo essa oportunidade com excelentes profissionais, pesquisadores. Todo o trabalho foi montado aqui por um time de consultoria na região, que é super importante para nós. Então, isso passa bastante confiança para a nossa equipe. Então, está sendo excelente essa oportunidade. E nada melhor do que alinhar a parte teórica à parte prática. Então, no campo, nós podemos ver as ferramentas, as biosoluções e os resultados que são esperados com o uso dessas tecnologias. O cenário de pressão de plantas daninhas, ele é diferente do que era no passado. Voltemos com atenção para usar novas tecnologias, novos produtos, novas formulações para diminuir a pressão e o aumento da resistência de plantas daninhas. Esse momento aqui é a possibilidade que a gente tem de realmente aprender, vender melhor, mostrar qual é a relação ganha-ganha para o nosso agricultor. Essa proximidade é muito importante para entender quais são as demandas e como a gente pode melhorar esse processo de desenvolvimento de pessoas dentro da UPL. Somos nós que fazemos a cara da UPL na ponta. Um treinamento igual esse é extremamente importante, porque a gente sai daqui alinhado, a gente não tem dúvida de posicionamento e a gente não tem dúvida da estratégia. Agora só depende da gente.